Dentre as promessas que o Senhor fez a Abraão, uma delas era, farei de ti uma grande nação. Isso encontra-se lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 2. Farei de ti uma grande nação. Mas como é isso? Já vimos na lição dessa semana, Abraão tinha uma dúvida, eu não tenho herdeiros, eu não tenho filho, como é que vai ser de mim, vai partir, vai gerar uma grande nação? Demorou muito, irmãos, para Israel, para a descendência de Abraão virar uma grande nação. Ainda na época de Jacó, quando Jacó foi para o Egito, foram aproximadamente 70 pessoas para o Egito. Um grupo, um grupo pequeno, que foi para o Egito. Mas lá no Egito, irmãos, eles iam se tornar uma grande nação, uma nação numerosa, uma nação populosa. Veja Gênesis 46, verso 3. Gênesis 46, verso 3, nós encontramos o seguinte. Gênesis 46, verso 3. Era o Senhor ratificando para Jacó o que havia prometido para Abraão. No Egito, você vai se tornar uma grande nação. Era para o neto de Abraão que ele estava agora falando. No Egito, você vai se transformar em uma grande nação. Entretanto, irmãos, ainda que a nação crescesse no Egito, ela ficou escravizada no Egito. Veja então, que vantagem é essa? Uma grande nação escrava. Como é que é isso? Na verdade, irmãos, essa grande nação, essa nação escrava, essa nação populosa escrava, que era a descendência de Abraão, que era a promessa a Abraão, só se libertou 400 anos depois que desceu para o Egito, quando Moisés liderou a saída do povo do Egito, a saída dessa nação escrava. Isso nós aprendemos uma coisa, irmãos. As promessas de Deus são cumpridas segundo os planos de Deus e nos tempos de Deus. Não adianta, irmãos, nós queremos adiantar as promessas de Deus ou queremos atrasar as promessas de Deus. As promessas de Deus acontecem segundo o seu plano, segundo a sua vontade. É o Senhor que determina quando a sua promessa será efetivada. No Egito, irmãos, a nação se tornou, o povo de Israel se tornou uma grande nação. Entretanto, uma nação escrava. Uma nação sem uma identidade religiosa. Imaginem, irmãos, o que significava 400 anos de cultura religiosa egípcia, de sincretismo religioso, de vários deuses, de adoração ao sol. E foi nessa condição que estava agora a nação, a grande nação que viria de Abraão. O povo só se tornou, esse povo, irmão, só se tornou uma nação religiosa, uma comunidade religiosa nacional com uma identidade religiosa nacional no Êxodo, no Sinai. No Sinai, quando recebeu a lei, nós ainda vamos estudar isso. Mas veja, foi só nesse momento que eles se tornaram uma nação religiosa. Uma nação com identidade religiosa. E era esse o plano de Deus. Que o seu povo escolhido se tornasse uma nação com identidade religiosa para que os outros povos pagãos pudessem ver a diferença neste povo especial, nesta comunidade religiosa. Veja em nós comigo o livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja a minha. Vós sereis reino sacerdotal e nação santa. Era esse o plano de Deus, irmãos. Estejam na aliança, mantenham a aliança, honrem a aliança, e vocês vão se tornar a minha propriedade peculiar. Por que peculiar, irmãos? Porque eles iam ter as suas peculiaridades religiosas. Eles iam ter o templo, eles iam ter o sacrifício na época de Moisés, não o templo, mas o tabernáculo no deserto, mas os sacrifícios, os sacrifícios diários, as festas religiosas. Isso era peculiar do povo de Deus. Isso era peculiar do povo da aliança. E quando diz lá uma nação santa, quer dizer uma nação sem pecado. Não, irmãos, não quer dizer uma nação sem pecado, mas quer dizer uma nação separada para os santos. E qual era o uso santo? Era evangelizar as pessoas. Veja, por favor, irmãos, o texto de Isaías, no capítulo 60, os versos 1 a 3. Como é, irmãos, a glória de Deus ia estar nesse povo? A glória de Deus ia estar sobre esse povo. Ia ser de uma maneira que os outros iam ver. Veja, as nações caminharão na tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. As outras nações, irmãos, veriam a grande diferença do povo de Israel. Veriam o resplendor do povo de Israel. O resplendor de Deus através do povo de Israel. Ao separar um povo, irmãos, o Senhor Deus não tinha objetivos de prestigiar uma etnia, de fazer com que uma etnia fosse absolutamente especial, mas egoisticamente especial. Não, irmãos, essa era para ser uma especialidade, a ser distribuída, a ser evidenciada. Essa devia ser a bênção, irmãos, de ser uma grande nação. Quero ler para concluir o estudo de hoje o texto de Deuteronômio, capítulo 4, versos 6 a 8. Diz assim, primeiro está falando dos juízos que Deus ensinou no verso 5, se você olhar. O Senhor Deus estatutos, o Senhor Deus juízos. E a partir do verso 6, diz assim, Guardai-vos e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, Esse povo, esse grande povo, é realmente sábio e entendido. Que nação a tão grande que tem a Deus estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente a tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós? Era motivo de espanto, irmãos. A nação de Israel, observando os estatutos de Deus, observando a vontade de Deus, honrando a aliança, ia ser motivo de espanto para os outros, como diz aqui no verso, irmãos. Que nação a tua povo, esse povo é realmente sábio e entendido? Que nação a tão grande? Que gente tão grande que tem estatutos? Que gente sábia? Por que que eles são assim? Porque eles são a nação do Deus de Israel. Esse era para ser um povo feliz, irmãos? Era para ser um povo onde tivesse a justiça? Esse era o plano de Deus, era para ser um povo santo. O Senhor, quando chama alguém, irmãos, quando chama um povo, quando chama as pessoas, quando chama seres humanos, chama para que elas sejam santas. Mas eu não consigo ser santo. Eu vivo pecando. Ser santo, irmãos, não é ser impecável. Ser santo, irmãos, não é ser totalmente santificado, onde não haja uma culpa. Ser santo é ser separado por Deus. O Senhor separou o povo de Israel para que fosse testemunho. E para que que o Senhor separa nós hoje, irmãos? Para a gente ir na igreja, bonitinho na igreja, para a gente botar terno de sábado, para a gente estudar a lição da escola sabatina, sim, irmãos, para isso também. Mas o Senhor nos chama para sermos santos. Para termos um uso santo. Para testemunharmos. Para que outros vejam, assim como viam o povo de Israel, na profecia, aqui em Deuteronômio. Como viam o povo de Israel, falavam, mas que povo sábio. Mas que incrível, como eles são felizes, como eles são sábios, como eles são justos. É para isso que o Senhor nos chama, irmãos. Para que nós possamos testemunhar. E se nós queremos fazer parte da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus, nós temos que testemunhar. As pessoas têm que olhar em nós, adventistas do sétimo dia, cristãos adventistas do sétimo dia, e falar como eles são diferentes, como eles são saudáveis, como eles são educados, como eles são gentis, honestos. Vejam, irmãos, tudo isso que eu estou falando. O povo vai ver através das nossas obras. Mas as nossas obras são decorrentes da escolha que Deus fez e da aceitação que fizemos ao aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser testemunhas conforme o plano de Deus, para que resplandeça em nós a glória de Deus.